Emanuele ainda tem as marcas do acidente que sofreu há mais de um ano. A enfermeira que fraturou a perna em um acidente de moto, além da recuperação, luta também para receber o seguro de pevate. O meu acidente aconteceu quando eu estava me deslocando da minha casa para o meu trabalho. Essa enfermeira estava indo para o hospital. No trajeto, um rapaz, um motoqueiro, inclusive estava ele e a pessoa que estava sendo levada, os dois estavam sem capacete. Eu estava na esquerda da avenida e eles estavam na direita. E aí eles viram a gambiarra de retorno, nem pensaram duas vezes, só fizeram virar, não deram sinal nem nada. Quando eu vi já estava muito em cima deles. Para eu não bater nele, já que os dois estavam sem capacete, eu desviei para o meio fio. Quando eu desviei para o meio fio, o que aconteceu? Eu apoiei a queda com a perna. E aí minha perna quebrou em quatro lugares. E aí fui para o hospital, fiz cirurgia, tive que usar placas e parafusos. Passei cinco meses em casa, em cima de uma cama, sem poder nem caminhar. Tudo que eu fazia era minha mãe que levava para a cama, comida, tudo. E logo em seguida do acidente, já providenciou logo de fazer o BO, na alegacia do trânsito e tal. E a gente fez o BO, levou toda a documentação precisa, levamos testemunhas do acidente. Vemos tudo como manda o protocolo. Lá a gente foi orientado em relação a tudo, em relação ao seguro DPVAT, do que precisaria. E aí a gente providenciou tudo, né? Todas as despesas médicas que eu tive, de hospital, de medicação, de fisioterapia, que eu tive que fazer fisioterapia para me reabilitar, voltar a caminhar. A gente, eu fiz e todos os meus gastos eu levei para o IML. E lá foi marcada a agenda da perícia. Foi feita a perícia, o perito deu o laudo, tudo direitinho. Toda a documentação que estava solicitando no seguro DPVAT, eu entreguei tudo. Dei entrada nos correios, preenchi lá um foldenzinho que a gente preenche, dizendo que está quase a documentação que está indo dentro do envelope. E pronto, mandei. Mais diferente do que vem acontecendo com a enfermeira, a região nordeste só no ano passado foi o local do país que mais concedeu números de indenizações pagas. Isso é o que diz os dados divulgados no boletim estatístico, e que mostra a Teresina como o sétimo lugar entre as capitais com pagamento de indenizações. Além da capital aparecer em outras estatísticas, como o décimo lugar em pagamentos por indenizações por morte e o sexto lugar em casos de invalidez. Mas para dar entrada ao pedido, existem algumas condições especiais. Para isso, é preciso recolher a documentação específica com comprovação das despesas médicas durante a recuperação. E, claro, está em dia com o seguro obrigatório. Ela tem que ser vítima de um acidente de trânsito, ela pode ser um pedestre atropelado, ela pode estar conduzindo uma motocicleta, estar numa garupa de uma motocicleta, dentro de qualquer veículo automotor. E ela, após sofrer esse acidente, existem três tipos de indenizações. A primeira é as despesas médicas. Até o limite de R$ 2.700,00, ela pode ser e deve ser reembolsada pelasquelas despesas que ela vinha a ter com recursos próprios. Ou seja, ela pagar algum remédio, algum exame, de forma particular, ela tem direito a esse reembolso. A outra forma é através de uma invalidez permanente. Aí tem que ser comprovado alguma sequela através de um relatório médico ou de um laudo definitivo daquela sequela. Aí, a outra forma é através de óbito, no caso, o beneficiário, através da documentação, pode dar entrada no processo. E depois do pedido negado, agora a enfermeira busca resolver a ação na justiça. Chegou uma correspondência na minha casa dizendo que o laudo do IML não estava condizente. Aí eu não entendi nada. Então, assim, procurei alguns médicos amigos meus que tinham amigos no IML, eles me orientaram dizendo que o laudo estava ok, que eles não poderiam dar um novo laudo, que não sabia porque a seguradora não tinha dado favorável. Mas que se eu quisesse um novo laudo, que eu entrasse como advogado. E agora é isso que eu estou fazendo. Estou entrando com o advogado para a gente refazer a perícia do IML, já que o IML não pode refazer a perícia. Eu tenho que entrar com o advogado para ele solicitar o juiz, para que o juiz solicite, aprove que o IML faça uma nova perícia. eu tenho que entrar com o advogado. Então, eu vou chamar de dovogadre. Eu tenho que entrar com o advogado.